O que faz falta, o que faz falta, o que faz falta, animar a malta, o que faz falta. Deslocamentos e equilíbrios com bases orientais, designadamente o Tai Chi Chuan, que rejuvenece e melhora a saúde. Deslocamentos e equilíbrios com bases orientais, designadamente o Tai Chi Chuan, que rejuvenece e melhora a saúde. Parícias e manipulação de múltiplos objetos, cordas, arcos, bolas, máquinas de tensão arterial, entre outros. Parícias e manipulação de múltiplos objetos, cordas, arcos, bolas, máquinas de tensão arterial, entre outros. Animar a malta, o que faz falta, o que faz falta. Expressão dramática e performance teatral. Com a infância na tradição, no cursão, todo no âmbito criativo para a exibição. Música Eu vou à lua e vou ecoimar para que eu tenha que estar confundido, ó. Quem vai desbagar? Quem vai lá? Que... ... Eu vou desaguar. Os pássaros cantam o jardim. Eu não sei o que fazer. Eu vou voar. Eu vou à lua? Quem vem aí? Animar é mal para o que faz falta Atividades rítmicas e expressivas Com ênfase nas danças Bato pé e céreo e pé Eu vou à lua? 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 Ai bate o pé, 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 foi assim que meu amor me prendeu Fui à festa de vinhais, o baile estava apagado, me pedi-me junto aos cançais, pra mostrar o meu balado E o povo foi se juntando, me perguntando o que é, e a todos eu fui mostrando a minha dança do bate o pé Ai bate o pé, 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 foi assim que meu amor me prendeu Isto é só para quem é, pra dar do inglesinho, seriquitá, pé no ar e pé no chão, não há de campanhação, pra dançar um bocadinho Seriquitá, 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 pé no ar e pé no chão, não há de campanhação, 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 não há de camp E este sopante há Toda a dançar Depois eu vim com o dedo Todo o que é que eu me fez Isto agora que é balar Seriquita, xingida Isto é só para quem é Para o teu inglês Seriquita, vai no ar Vamos lá Não gosto para dançar Para dançar o que o dedinho Seriquita, xingida Isto é só para quem é Para o teu inglês Seriquita, vai no ar E para o chão Não gosto para tem ação Para dançar o que o dedinho Passar o seu lar Comigo, vim Eu gosto de herda Para a vida e deita E é que me goste É do nosso pedido E é que pode-nos fazer Esta desfeita Repara-me esta polícia E gostaria de se apriar Para dançar o que o dedinho Contra-se Toda vez E com limpeza Isto agora que é balar Animar a malta O que faz falta O que faz falta Animar a malta O que faz falta Animar a malta O que faz falta Massagem e manipulação conversiva pela prática constante com a interação múltipla entre Kiro Massagem, Massagem Thailandesa, Automassagem, Shianshu e Duin. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto